Música Uma das maiores dificuldades no nosso setor é de facto encontrar pessoas com qualificações nesta área, porque cada vez as pessoas acabam por preferir outro tipo de atividade. E há uma ideia do passado que é um setor muito pesado, pesado no sentido de muito esforço no trabalho. Música Cada vez mais são necessários conhecimentos técnicos em áreas diferentes como a informática, que juntamos depois à área da própria maquinação, em que as peças são cada vez mais complicadas. Música Eu venho de uma área completamente diferente. Não conhecia bem esta área. Quando acabei a formação, adorei isto. Acho que estou bem. E sim, é para continuar. Esta é a minha profissão agora. Música 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 Música